Olá a todos, bem-vindos à segunda aula da nossa oficina de introdução à produção musical usando o Cerato Studio, a versão free. Nessa aula a gente vai realmente iniciar um beat, vamos desenvolver uma ideia para vocês entenderem o uso das ferramentas. Aqui em cima a gente tem o BPM do projeto, então o que é o BPM? O BPM é o andamento, é a velocidade com que o seu projeto toca. BPM significa beats per minute ou batidas por minuto em português. Então para a gente trabalhar, por exemplo, a nossa ideia musical que vai ser algo na linha do hip hop, você pode clicar com o seu mouse e simplesmente arrastar o mouse para cima e para baixo ou digitar o valor. Vou pular 85 BPM. Aqui a gente tem o key. O que é o key? O nosso projeto já trabalha dentro de uma escala musical. Tá vendo? Então de fábrica, o primeiro template, que é o new beat, ele já vem em C minor. C é o dó menor. Vamos deixar desse jeito para a gente desenvolver a ideia. Tá vendo? Aqui a gente tem um menuzinho, um toolbar, uma barra de ferramentas, em que a gente vai ter mix, que é para você ver as réguas de volume. Então aqui o controle do kit completo, é o controle de todas as peças simultaneamente. Agora se você quiser abaixar individualmente, você vem nesse sliderzinho aqui da esquerda. Do lado aqui a gente já tem effects. Então a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, que é para você insertar efeitos. Temos um metrônomo. Então o que é um metrônomo? É um contador de tempo. Ele é um reloginho que permite ali o músico, o produtor, tocar em cima de um tempo pré-determinado. Então ele está, esse metrônomo está sendo disparado a 85 bpm. Os dois trabalham linkados. A gente tem o Quantize, que a gente vai falar depois disso. E aí vindo para cá, a gente já tem o Grid. Então o que é o Grid? Na verdade isso aqui pode ser chamado de Sequencer. O Grid ou Sequencer é onde você vai desenhar a sua batida. Então de baixo para cima você vai ter esses mesmos elementos que a gente tem aqui. Esses oito samples de baixo para cima. E a gente pode dar um preview em cada um deles. Aqui ou também aqui. Então rapidamente para vocês entenderem como é que funciona o desenvolvimento de um beat. Você pode clicar aqui, por exemplo, nesse Open Hatch ou no Close Hatch. E aqui nós temos uma grade com um compasso. Em música o compasso ele é composto por uma repetição de quatro tempos no mesmo intervalo. Então vocês percebem aqui um degradê cinza escuro, cinza claro, cinza escuro, cinza claro. Então você pode vir aqui e ao clicar uma vez você já colocou ali um chimbal. Então eu vou pôr um chimbal ali no um, no dois, no três e no quatro. E vou dar play. Está lá nosso chimbalzinho. Está vendo que legal? Então nessa grade você coloca as notas da sua batida. Vamos lá, depois do chimbal vamos pôr aqui uma caixa. Vou pôr a caixa no dois e no quatro. Como no dois e no quatro? É só contar. Um, dois, três, quatro. Está vendo? E aí eu posso pôr um bumbo. Ó, vou pôr um kickzinho aqui, outro aqui ó. Ó. Vou pôr esse, vou pôr ele aqui ó. Ó que legal. Além de você poder desenhar nesse espaço que a gente está vendo aqui. Você pode apertando aqui ó, em grid, aumentar o espaçamento das notas. Olha que legal. Né, então por exemplo, eu quero pôr mais chimbal aqui ó. Vou repetir os meus chimbal e vou dar play ó. E aí eu queria, por exemplo, colocar um chimbal no triplet. Eu vou clicar aqui no número três. O que que é o triplet? É uma subdivisão. Ela é muito conhecida hoje em dia por causa do trap. Que permite você colocar no espaço que cabiam duas notas, você colocar três. Olha lá que legal. Então eu vou vir aqui ó. E vou só colocar mais notinhas nesse trecho aqui. Olha lá ó. Viu que legal? Então é só você lembrar de apertar grid. Que ele abre aqui pra você ó. O espaçamento das notas. O nome disso é quantize. Vamos colocar lá um chimbalzinho aberto agora ó. Vou pegar e vou pôr um chimbalzinho aberto aqui em cima ó. Você viu que esse chimbal ele se destacou muito. Então o que eu posso fazer é o seguinte. Eu tenho dois métodos pra poder trabalhar esse volume do chimbal. O primeiro deles que eu quero mostrar, ele não é realmente um volume. É o velocity. Então o que que é o velocity? É a simulação que um instrumento eletrônico tem da sensibilidade em comparação ao instrumento acústico. Então no velocity ó. Eu aperto o Command no Mac. Control no PC. Aparece lá o valor de velocity. Eu posso controlar a sensibilidade desse padzinho por aqui ó. Estou abaixando. Você vai ver que agora esse chimbal aberto que eu coloquei ele vai ficar bem mais baixo no beat. Viu que legal? Então o velocity ele é na verdade ideal. Para quando você, por exemplo, aqui ó. Nos nossos triplets. Você tiver o mesmo elemento e você quiser que tenha variação de intensidade desse elemento. Diretamente na batida que você está criando. Então eu posso vir aqui ó. Ó. Vou dar aqui um 72. Esse aqui eu vou subir um pouquinho. Esse aqui eu vou descer também de novo. Está vendo? Eles vão ficando cinza mais claro. Esse cara aqui por exemplo. Eu não vou fazer ele via velocity. Por que? Você também consegue controlar a intensidade. No caso volume do seu sample. Simplesmente vindo aqui ó. Está vendo? É o mesmo cara. E abaixando diretamente aqui no padzinho. Olha lá ó. Então são dois métodos. Ó. Dois métodos para você controlar a intensidade do seu som. Você viu que aqui no chimbal no caso. Eu fiz um velocity forte, um fraco, um forte, um fraco. Olha lá. E temos um beat mais orgânico. Está vendo? A levada fica menos robótica. Aqui em cima nós temos um controle de swing. O swing vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que aí é a posição das notas que ele vai retrabalhar. Ele joga um pouquinho. Anota um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Para dar uma humanizada na nossa batida. Olha lá que legal ó. Ó. Vou tirar. Sem. Com. Então o swing ele dá uma humanizada ó. E aí sim a gente tem aqui um botão muito legal. Esse botão make. Ele permite que o Serato use a inteligência artificial dele. E ele crie para você batidas. Vou clicar novamente. Ó. De novo. Ó. Vamos agora desenvolver para esse beat. Um tema. Nesse momento aqui que é legal vocês entenderem o que. É que a livraria do Serato é muito completa. Então dentro aqui ó. De audio samples. A gente tem Serato Pack. Serato Loops. E aí você pode ver que esses audio samples também ó. Eles já vem prontos para trabalhar com o key do seu projeto. Eu vou pegar um sample aqui ó. Que eu já estou usando ele. E vocês já vão reconhecer. E aí como é que eu jogo ele no meu projeto? Muito simples. Aqui você tem os canais do seu projeto. Você só clica e arrasta ele para baixo lá da sua batera. Vocês vão perceber agora que o projeto ó. Ele é muito inteligente. Automaticamente ele já mudou o key ali ó. Para o D minor. Que é o key desse sample. E aí vamos lá. Vou abaixar aqui um pouquinho. Que eu acho que esse cara vai estar alto. E lembra que eu falei que o teclado pode ser um controlador midi? Olha lá ó. Você tem primeiro esse formato. Que é o formato de pad. Então o pad ele trabalha com slices. Que que é slice em inglês? Fatias. Esse formato de pad foi inspirado nessa máquina. A MPC. Nós temos aqui no estúdio ainda também ó. Uma SP12. Realmente aquela máquina ali é a mãe desse conceito do pad. Então em cada pad vai uma fatia de som. Vocês viram que ao rodá-lo ó. Esse menu mudou. E esse menu ele já vai ter as formas de dispare. Que é os trigger modes. Né. De cada pad. Que é ele pode tocar de uma vez até o fim ó. E vai. Ó. Ou ele só toca enquanto eu seguro a minha tecla. Vamos usar nesse formato. Que é o gate. Né. E aqui também ó. Já tá o sync. Pra ele sincar com o BPM do nosso projeto. O key tune tá sincado também. Pra ele se manter no andamento. Mesmo que a gente mude a nota aqui do sample. E aqui embaixo a gente tem o ataque. Release. Reverse. E o favorite. O ataque você encurta o início do som. Olha só. Ó. Você viu que ele começa mais suavemente. O release é o contrário. Você encurta o final do sample ó. Então se eu pôr. Ele trabalha ó. Tanto o ataque. O ataque trabalha em milissegundos. Tanto ele quanto o release trabalha em tempo. Então eu vou pôr um release bem curto aqui ó. Então por aqui eu posso controlar. Quanto tempo ele toca depois que eu tiro a mão ó. Então isso é o release ó. Tempo. Pra você mudar novamente o andamento do seu sample. E key. Aqui você muda a nota. Olha que legal. Então eu tenho essa primeira nota aqui. E eu copiei de novo ela aqui né. Então fica vendo o que que eu quero fazer. Eu quero que a primeira toque na nota original. E a segunda. O pad 2. Eu vou mudar o tom dele um tom pra cima ó. Será que vocês já estão reconhecendo? Esse aqui é o tema que eu usei. Pra nossa trilha. Quem assistiu o primeiro vídeo tá reconhecendo. Olha lá ó. Eu vou aqui ó. No nosso browser como eu falei pra vocês. A gente tem as pastas originais do Serato. Mas você pode adicionar as pastas do seu sistema. Então olha lá que legal. Eu fui em files. Eu vou em mac HD. Que é o meu computador ali ó. Desculpa. Vou direto em desktop. Que eu já deixei aqui pra gente poder ouvir. E aí ó. Direto em desktop. A gente vai ter aqui ó. Esse arquivinho chamado oficina. Reconheceram? Então agora vamos gravar esse tema aqui ó. Eu venho aqui. Como é que faz pra gravar mesmo Wendel? Muito simples. Se apertou o botão recorde. O Serato tá gravando. Pra ele não encavalar as notas. Eu preciso pedir mais um. Mais dois. Mais quatro compassos. Agora ele vai ter espaço. Olha que legal. Um. Dois. Três. Quatro. Nossa ainda. Perna de pau. Perna de pau. Vou gravar de novo. lá ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vocês perceberam que eu dei uma. Rameladinha ali na hora que eu toquei. Deu umas atrasadas. Não apareceram. Por que? Isso é a mágica do Auto Quantize. Que a gente tem aqui em cima ligado ó. O Auto Quantize. Ele já ajusta. Mesmo que eu tenha tocado um pouquinho atrasado. Um pouquinho adiantado as notas. Ele já ajusta no tempo do nosso projeto. Vamos colocar o baixo agora da nossa trilhinha. Como é que eu coloco um novo canal. Vou aqui embaixo. O Audio Samples. Mas eu agora não quero usar um sample. Eu quero usar um instrumento do Serato. Tanto faz eu apertar aqui. Como eu vir direto no browser. Escolher a categoria. No caso baixo. Gostei desse cara aqui ó. Mooger. Bass. Como que eu faço para colocar ele lá no meu projeto? Só arrastar aqui para baixo. Pronto. Isso aqui é um gráfico que representa o som do Mooger Bass. Você tem aqui o play in key. E quando você desabilita o play in key. Vocês viram o que aconteceu aqui ó. O play in key é toque no tom. O tom do nosso projeto é o D minor. Você aperta esse botão. E agora lá aparece o teclado do nosso computador ali ó. A. W. S. E. Então agora as notas aqui. Elas batem com o teclado. Mas o tom. Olha lá ó. O tom agora. O E botão abriu o que? A escala cromática. Estão todas as notas aqui. No teclado você vai ter um oitavador nas letras. Z. Desce uma oitava. Olha lá ele descendo. E X. X sobe oitavas. Posso vir agora ó. E apertar o botãozinho effects aqui em cima. E eu posso aplicar ó. Três efeitos nesse canal ó. Perceberam a diferença ó. Eu acho que o bass do Italy Soul aqui que é o sample do tema. Ele não tem que entrar. E se a gente ouvir lá a nossa musiquinha tema do outro vídeo. Ele era bem mais magrinho né. Então o que que a gente. O que que eu fiz. Lembrando. Liguei o effects. Eu posso solar o nosso Italy Soul. E eu vou ligar aqui ó. No canal do Italy Soul. Um filtro. Está vendo aqui ó. I key. Low pass filter. High pass filter. O que que é high spell. High pass filter. É um filtro de passa alta. Ou seja. Ao aumentar aqui esse knob ó. Ele vai tirar o grave desse sample. Vamos gravar esse bass aí ó. Então de novo. Posso subir. Lembrando. Vocês podem simplesmente desenhar. Eu prefiro gravar. Olha lá ó. Um. Dois. Três. Vai. Temos. Vamos supor que vocês gostem. Como eu tô gostando desse tema. Do baixo. De baixo. Mas o timbre da batera. Aero8. Meio que não tá legal. Como é que eu mudo. Esse kit aqui ó. As notas. Eu não vou perder. Eu vou mostrar pra vocês que. Você. Depois que você construiu sua batida. Você simplesmente vem aqui em drums. Escolhe um outro kit ó. Vamos escolher aqui um boom bap. Deixa eu fazer com o Aero8 tocando ainda hein. Vou dar um solo. Pego o meu kit novo. E arrasto pra cá. Olha que legal. Ainda não é esse kit que eu gosto hein. Vou pegar um outro. Gostei desse aí. Então vocês perceberam. Depois que você escreve a sua melodia. Depois que você escreve a sua batida. Você pode decidir mudar o som. O timbre. O kit. Só arrastar um novo kit em cima. Que a batida continua a mesma. Mas com novos sons. E aí percebam que agora. Já se faz. É necessário. Uma mix. Que que é mix. Um balanço entre todos os sons. Que compõem nossa batida. Então eu vou pegar aqui. Por exemplo. O kit de batera tá ok. É. Eu vou clicar no flex mug. Aqui ó. Que é o nosso instrumento. O último. E eu vou baixar um pouquinho ele ó. Lembra que eu falei no outro vídeo. Que a gente tem umas telas meio. Escondidas aqui ó. A gente tem a tela de arranjo. Então essa tela. Ela é. Muito importante. Porque. Até agora. A gente tava trabalhando. Com a criação dos elementos da música. Então a gente tem o que? Três elementos. Batera. Baixo e tema. Isso tudo foi criado dentro de uma cena. Então aqui embaixo ó. No Serato Free. A gente tem. Quatro cenas. E quatro canais. A gente só usou três. Mas a gente tem quatro cenas. E quatro canais. Ah. Mas ainda não é muito pouco. Quatro cenas. E quatro canais. Olha. Se a gente for comparar com. O mundo real. Seria o equivalente a você ter um gravador. De pistas. Um gravador. Com quatro canais. Os Beatles fizeram discos. Clássicos. Que revolucionaram a música. Apenas em quatro. Quatro canais. Então negão. Quatro canais. Tá bom pra caramba. Pra você fazer sua musiquinha aí. Né. Você só precisa ser criativo. Né. Então a gente tem aqui ó. A primeira cena. Que é tudo. Ele toca tudo ó. Inclusive. No nosso arranjo. Essa tela. Aqui de baixo. É o arranjo. Já tá lá a intro ó. Vou pôr pra tocar aqui embaixo. Olha lá. É o que a gente acabou de criar. Aí eu vou falar pra vocês. Que o jeito legal é. Deixa a sua primeira cena bem rica. Que foi o que a gente fez. Criou tudo. E aí você pode simplesmente vir aqui ó. E apertar. Copy. Ele copiou essa primeira cena. Pra cá. E aí vai vendo que louco. Eu posso pegar essa cena. E arrastar aqui pra baixo ó. Ela não tá igual ainda. Qual a lógica. Calma negão. Eu vou vir. Vou copiar aqui a terceira cena. Pum. Wendel não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que vocês vão entender agora. Olha que legal ó. Eu posso voltar. Vocês entenderam. Eu peguei a cena 1. Copiei pra cena 2. E pra cena 3. Eu volto na cena 1. E faço a edição que eu preciso. Como assim Wendel? Ué. Na cena 1 gente. Eu não quero. Que tenha batida. Clear. Olha lá ó. Aí eu venho no baixo. E vou apertar também. Clear. Clear. Nossa. Ele está apagando tudo. Tô. Porque agora quando eu pôr pra tocar a nossa cena 1. Olha lá o que vai acontecer. Eu não apaguei a bateria e o baixo da cena 1. Olha lá. Agora ele vai tocar só com o que ficou. Aí na cena 2. Idem ó. Clico aqui em cima. Cena 2. E falo ó. Na cena 2. Eu quero só batera. Então eu vou aqui. Dou um. Clear no bass. Olha lá a cena 2 agora. Vai tocar só o tema e a bateria. Vocês entenderam. A gente faz a música completa na cena 1. E aí a gente vai só apagando as partes que a gente quer na cena subsequentes. Além disso. Nessa telinha. Você consegue também criar o seu master. Que que é o master. A masterização. A versão final da sua música. Uma coisa que eu esqueci de mostrar. É que. Nos canais ó. A gente tem um equalizador. Pra gente trabalhar ganho. Que é aumentar o volume. É. Agudo. Médio. E grave. E tem um filtro também. O que eu ainda posso fazer aqui. Nessa. Aba master. É já escolher por exemplo ó. Um compressor de masterização. E eu tenho também um limiter. Que que é o limiter. Ele é uma ferramenta que vai permitir você aumentar o sinal final da sua música. Sem estourar. Sem clipar. Sem passar de zero. Olha lá. Com isso aqui. Você já tem uma masterização da sua música. E aí você pode simplesmente selecionar aqui embaixo. Tá vendo aqui esse simbolozinho de looping. Você seleciona. De onde você quer que a sua música comece. E onde ela termina. Vou pôr ela terminando um pouquinho depois. Como é que faz agora. Ou ainda. Para eu salvar a minha música. Você vai ter aqui em cima a opção. Export song. Olha lá. Export song. Audio. As Audio File. Export sua música. Como um arquivo de áudio. Como a gente está trabalhando com o gratuito. Ele só deixa exportar em mp3. Mas está ótimo. Porque todas as plataformas hoje. Também. Trabalham com mp3. Wave. A if. Vou lá dar um export. Olha que legal. Ele pede para você pôr um nome. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo ó. E vou chamar. Vou chamar aqui ó. De. Demo 1. Demonstrativo a 1. Save. Olha que legal o gráfico que ele faz lá ó. Da musiquinha tocando. E aí ele vai até o final da onde a gente escolheu. Então depois que a gente dá um export no nosso Cerato Studio. É. A gente escolhe claro um local para onde a gente quer exportar o nosso HD. E olha aqui ó. Eu escolhi exportar na minha área de trabalho. E nós temos aqui ó. Demo 1. Que é a nossa trilhinha. A nossa trilha que a gente acabou de recriar ali ó. Vamos ouvir ela aqui ó. Vou clicar ó. Tá lá. Nossa trilhinha recriada e exportada. Com isso gente. A gente termina essa breve introdução à produção musical usando o Cerato Studio. Eu espero que vocês tenham gostado. E podem deixar aí os comentários se quiserem fazer perguntas que eu tento responder na medida do possível. Tá. Muito obrigado e até a próxima. Tá. Tchau. 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 Tchau.